Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, a luz do Teu Santo Espírito sobre nós nesse momento, que a Tua graça nos envolva. Olá, querido internauta, Deus abençoe você. Estamos em mais um programa Luz da Fé. Eu já pergunto a você, você é sócio da Canção Nova? Ainda não? Então, acessa aí, clube.cancionova.com, associe e ajude essa obra a continuar evangelizando. E programas como esse chegará a tantas pessoas que necessitam. Também se você ainda não tem o catecismo, acessa aí, loja.cancionova.com. Essa camisa linda que eu estou usando também, se adquire também. Tudo no loja.cancionova.com, viu? Deus abençoe você. Vamos continuar estudando sobre as vias de acesso ao conhecimento de Deus. Semana passada, refletimos sobre o mundo, a criação, como essa via de acesso. Hoje nós vamos falar sobre o homem, números 33 e 34 do Catecismo da Igreja. O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual, como semente de eternidade que leva dentro de si e redutiva a só matéria. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade, que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. Que lindo isso! O Catecismo, então, vai nos ensinar essas vias de acesso ao conhecimento de Deus. Semana passada, refletíamos sobre a criação. Criação não é Deus. Criação. Há um Criador. Criaturas de Deus que levam a essa via que leva a percebermos que existe um Criador. E o homem também, a pessoa humana. Da mesma forma, contemplando o mistério da pessoa humana, olhando para cada irmão, cada irmã, olhando o homem, criatura humana, como obra-prima de Deus, também chegamos à beleza de entender que existe um Criador. Quem que pode ter feito um órgão tão perfeito como o órgão humano? O coração que bate, o cérebro que funciona, as veias, as artérias, as articulações, os neurônios, células. Quanto à beleza no corpo humano que nos leva ao conhecimento de Deus. Mas além do corpo, também existe a alma. E é o que o Catecismo vai dizer aqui sobre essa alma. E essa alma que tem essa aspiração. Olha o que diz aqui no número 33. Aspiração ao infinito e à felicidade. O homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual como semente de eternidade. A nossa alma é essa semente de eternidade, meu irmão e minha irmã. Ela nos leva à eternidade. Não somos apenas corpo. Também temos alma. E essa alma é semente de eternidade. Tem uma história interessante de uma criança que viu um homem trabalhando num poço, tirando água do poço. E a criança era pequena. Ela não conseguia olhar para dentro do poço. E ela vendo aquele homem lá trabalhando no poço, ela perguntou, Moço, o que tem aí dentro do poço? E o moço disse, ah, aqui dentro Deus está escondido. E a criança falou, sério? Deus está aí dentro do poço? E aquele homem disse, sim, Deus está aí dentro do poço. E ela disse assim, ah, mas eu quero ver. Mas eu não chego lá, não consigo ver. Homem, eu vou lhe ajudar. Ele pegou a criança e colocou ali na beira do poço. A criança olhou para dentro do poço. Quando ela viu a água lá no fundo e viu o seu reflexo, ali na água do poço. Ela falou, mas peraí, esse aqui sou eu. Sou eu que estou aqui na água do poço. Sou eu que estou aqui dentro. A criança falou. E aquele homem olhou para a criança e disse, que bom. Agora você sabe o lugar onde Deus se esconde. Deus está escondido dentro de cada um de nós. Dentro de mim, dentro de você, na nossa alma. A nossa alma, que é semente de eternidade, ela só pode ter sua origem em Deus. Por isso, ao longo dessa semana, meu irmão e minha irmã, diante dessas lindas palavras do catecismo da igreja, vamos louvar e bem dizer a Deus. Louvar e bem dizer a Deus porque tanto o mundo, a criação, quanto nós, homens, criaturas humanas, nós temos o nosso início e o nosso fim. Sim, o princípio primeiro e o fim último está em Deus. Ele, Ele. Ele é o início de tudo, Ele é o fim de tudo. E nós, em Deus, encontramos o início e o fim de nossas vidas. É nele. E por isso, sentindo esse amor de Deus, podemos louvar e bem dizer. Fica para você essa dica de você, durante toda a semana, louvar e bem dizer a Deus pela criação e por você mesmo, pela sua alma. Que coisa linda a nossa alma. Vamos louvar e bem dizer a Deus porque a nossa alma é lugar desse encontro com Deus. Deus, semente de eternidade. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser.